A CIDADE NO BRASIL Você é a primeira pessoa pra quem eu mostre esse lugar, sabia? E por que eu sou tão especial assim? Porque em breve, a gente vai ser Christopher e Mary Robin. A gente já deve estar perto. A gente não vai achar eles. Pai sim. O Pooh, o Leitão, o Yoh. A gente foi amigo por muitos anos. Eles estão por aqui. Christopher, a gente tem que sair daqui. Agora. Eu preciso muito descobrir o que aconteceu aqui. Esse lugar até que é legal. E, vocês viram, tem piscina. A gente tem que ir embora. Seca! A Lara morreu. Meu Deus, tem mais alguém lá fora. O que foi isso? A gente era amigo. Por que tá fazendo isso? Por favor. Eu nunca teria te abandonado, eu juro. Eu juro, eu juro. O que foi isso? Ursinho pool. Sangue e mel. Agosto, nos cinemas. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL